Olá pessoal, boa tarde! Vim trazer aqui pra vocês hoje a última parte da nossa gatinha Maggie. Nós vamos fazer as costuras e também o bordadinho. E gostaria de pedir pra você se inscrever aqui no canal, se você ainda não é inscrito, de curtir esse vídeo e também comentar. Se você fizer essa gatinha, me marque lá no Instagram, que é arroba.co.amigurumi. E é isso, gente. Vamos começar. Aqui, com o meu vestido e com o acessório que eu escolhi pra ele, que vai ser esse aqui. Venho com a minha cola de silicone e vou passar. Pronto. Ele já está com a cola. Eu tiro ela dos cantinhos pra não manchar o meu vestido e vou colar aqui. Já colei, fixei. E vou deixar secando no cantinho, enquanto eu faço as próximas partes. Então, o que eu vou fazer agora? Vou fazer o meu corpinho. Vou costurar ele na minha cabeça. Eu vou posicionar. Com o auxílio de alfinetes, eu vou prender. Então, ó, essa parte aqui é onde eu terminei, eu vou deixar virada pra trás da parte do olho, pra ficar nas costas e aqui na frente ficar a melhor parte, digamos assim. Já está com o enchimento. E agora, é só posicionar, colocar os alfinetes. Pronto, coloquei os alfinetes. Agora, eu vou pegar a minha agulha de tapeceiro e vou passar no meu fio. Passei a agulha, olha, aqui é o nosso primeiro ponto. Eu vou pegar uma laçadinha da cabeça. Prendi a cabeça no corpinho. Agora, eu venho e pego uma laçadinha do corpinho. Venho e pego uma laçadinha da cabeça. E, gente, vamos fazendo isso em volta de toda a nossa costura aqui do pescoço. Pego uma laçada da cabeça e uma laçada do pescoço. Eu vou fazer a minha carreira completa e volto aqui pra mostrar pra vocês. Pronto, gente, olha, o pescoço tá costurado, eu já arrematei. Agora, vamos fazer a... colocar as orelhinhas. Pronto, gente, já posicionei as orelhas. Ó, e elas vão ficar... Você vem aqui em cima e conta um, dois, três, quatro, cinco, seis. E aqui na sétima carreira, você vai começar. Conta seis dos dois lados, a partir aqui do meio. E elas vão ficar assim, ó. Com os dois dedos, mais ou menos, de distância dos olhinhos. E a gente vai costurar da mesma... É... da mesma maneira que costuramos o nosso pescoço, gente. Vamos pegar uma laçadinha aqui da cabeça e uma da orelha, ó. Peguei aqui da cabeça. Agora, eu venho e pego a da orelha. E vou fazer isso por toda a voltinha da orelha, tá? Eu venho por aqui, viro nesse lado e tenho que tomar cuidado pra costurar essa partinha dobradinha aqui pra dentro. Ó, eu deixo a orelha dobradinha, tá vendo? Pra essa partinha ficar assim, pra dar um charminho, pra ficar bonitinho. Então, eu vou costurar as minhas orelhinhas e volto aqui. Pronto, pessoal. Costurei as orelhinhas. Agora, eu vou costurar o rabinho. Eu vou contar aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E vou costurar ele aqui no meio. Vou costurar ele pra cima, que aí ele vai se mexer, tá bom? Centralize ele bem no meio. Vou colocar... Vou colocar... E agora, eu vou costurar da mesma forma que eu costurei o pescoço e... Que eu costurei também as minhas orelhas. Vou pegar aqui a laçadinha do corpo. E uma laçadinha do rabinho. E a do rabinho. E vou fazendo isso até chegar ali no fim, tá bom, gente? Vou fazer o meu e volto aqui. Bom, gente, terminei. E o rabinho fica assim, ó. E eu já fiz um nozinho aqui e passo ele por dentro e saio em um lugar aleatório. E corto o meu fio. Agora, nós vamos fazer os bracinhos e as perninhas articuladas. Peguei um pedaço de linha e vou usar essa minha agulha, que ela é mais longa. Vou passar aqui, nessa agulha, esse pedaço de fio. Vamos fazer os bracinhos agora. Olha, estou com os meus dois bracinhos. Vou virar meu gatinho de lado pra mim fazer a marcação do lugar onde eu quero que ele fique. Eu quero que ele fique nessa direção, aqui um pouco da frente da orelha. Então, pra cá. E vou marcar, pra linha entrar, olha, essa é a primeira carreira que temos aqui depois do pescoço. Então, uma, duas, três, quatro, cinco. E vou marcar que eu quero que ele entre aqui. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vou rolar um pouquinho mais pra cá. Aqui, ó. Venho aqui também e marco. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora, eu vou olhar de frente. E vou ver se está certinho aqui. Olha, os dois bracinhos vão ficar assim. E eu tenho minhas marcações. Eu coloquei no fio. O fio na minha agulha. Eu pego meu bracinho. Acho o lugar que eu troquei de cor, que foi bem aqui. E vou entrar. Olha, repare que eu entro. Essa é a primeira, segunda, terceira, quarta carreira. Entro nela. E vou sair do outro lado. Em um lugar aleatório. Entro. Puxo quase todo o meu fio. Mas eu tenho que deixar um pedaço aqui pra mim amarrar. E arrematar no final. Agora, na volta. Eu volto pelo mesmo lugar que eu entrei. Mas saio. Em um ponto do lado do que eu entrei. Ó. Aqui. Tá do lado, tá vendo? E puxo. Opa. Dessa forma, ó. Eu consigo prender o bracinho assim. E desse lado não aparece nada. Venho aqui. E entro no lugar que eu marquei. E saio no outro lugar que eu marquei também. Desse jeito. Puxo. E o bracinho já vai ficar aqui. Olha. Faço a mesma coisa com o meu outro braço. Vou achar o lugar onde eu troquei de cor. Vou contar. Uma, duas, três, quatro. Entrar. E, ó. Aqui eu volto no mesmo ponto que eu entrei. Mas bem aqui do outro lado eu saio no ponto que é do ladinho. E puxo o meu fio também. Opa. Vou puxando, puxando. Aí eu vou conferir se os bracinhos ficaram no lugar certo. Olha. Viro dos lados pra ver se ele tá bem retinho. E aqui eles ficaram certinhos do jeito que eu queria. Eu entro novamente. Aqui, ó. Eu vou entrar novamente pelo mesmo lugar que eu saí. E vou sair aqui. Onde está esse fio. Que é onde eu comecei. O bracinho que eu comecei. Saí aqui, ó. Puxo. E aqui, então, eu vou ter essa linha que eu deixei e essa outra linha que eu fiz tudo. E eu deixei esse pedacinho de linha aqui justamente pra mim amarrar no meu outro fio. E eu amarro e puxo, ó. Amarrei e puxei. E os bracinhos ficam bem certinhos, ó. O jeito que você coloca eles vão ficar. E assim, eu dou mais que uma amarrada, né. Eu dou umas três pra ficar bem amarradinho. Agora, eu corto os dois do mesmo tamanho. E vou pegar uma agulha um pouco menor, só pra mim arrematar esses fios. Eu passo os dois juntos. Vou abrir aqui, ó. E vou entrar pelo mesmo lugar que eu entrei das outras vezes. E vou sair em algum lugar aleatório. No caso, aqui atrás. Puxo. Puxei bastante, ó. Pra garantir que o nozinho entrou pra dentro. Ó, e já não fica mais nada aqui. E o bracinho fica desse jeito. Agora, nós vamos fazer a mesma coisa na patinha. Gente, já fiz todas as marcações. Olha, aqui eu contei. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Onze pontos. Aqui do... Das primeiras carreiras até aqui. E coloquei rente ao bracinho, ó. Dos dois lados, então. Vai ser rente aos braços que nós vamos colocar as pernas. E já demarquei também aonde que eu vou entrar na perninha. Que vai ser na quarta... Entre a quarta e a quinta carreira. E já estou aqui com o meu pedaço... De linha também. Que eu vou usar para costurar. Vou fazer novamente o processo. Eu vou entrar aqui... Do lado da perna que eu quero que fique pra dentro... Do meu amigurumi. Puxo o meu fio até deixar um tamanho para eu arrematar depois como a gente fez nos braços. Vou entrar pelo mesmo lugar que eu saí aqui. E aqui eu saio num lugar diferente que eu entrei, olha. Do lado. Opa. Puxo o meu fio e aqui já estou com a primeira perninha colocada o fio nela. Agora eu vou entrar onde eu marquei aqui na perna. E saio do outro lado que eu marquei também. Puxo o meu fio. Puxo o meu fio. Vai ficar aqui. Venho. Já deixei marcado. Entro por aqui. Saio no lugar aleatório. Depois eu só volto. Pelo mesmo lugar, mas na volta eu saio no lado de onde eu entrei. Assim. Agora eu só volto aqui na barriguinha pelo mesmo lugar que eu vim. Entro e saio aqui no mesmo lugar. Agora é só arrematar dando nós. Puxo. Puxo bem pra ficar bem apertadinho, ó. Quando eu já acho que está bom, eu faço outros dois nós. Pra ficar bem preso. Corto o meu fio. Pego minha outra agulha que é menor. Já passei aqui dentro. E vou sair... Vou entrar aqui nesse buraquinho, ó. Que já estavam os outros fios que eles passaram. E sair atrás em um lugar aleatório. Opa. Novamente, ó. Vou entrar com minha agulha. Aqui no fio. Vou passar pelo mesmo buraco que eu saí com o fio e entrei. E sair aqui atrás. Puxo. Aqui, ó. Esse fio eu só corto. Esses dois. Cortei. E fica assim. Olha só. Nossa gatinha. Agora eu vou fazer a parte do bordado do rosto. Eu estou aqui com o fio Anne. Vou fazer as marcações no rosto e volto aqui pra mostrar pra vocês. Gente, já marquei todo o rostinho dela, ó. Então, aqui vai ser o narizinho. Ele vai fazer um X assim. Como que você vai marcar? Vai ser aqui a linha dos olhos. Olha. Uma, duas, na terceira, abaixo da linha dos olhos. E vai pular um, dois, três pontos de distância. Aí, mais uma, duas embaixo, marca pra descer aqui o narizinho. O olho, nós vamos fazer uns cílios bem aqui no meio, ó. Pra cá e um pra cima. E um aqui embaixo dele também. Vamos fazer pretinho. A sobrancelha vai ser uma, duas, na terceira carreira. E vai descer um, dois, um embaixo. Vamos fazer isso dos dois lados assim. Vamos começar pelo focinho. Eu entrei em um lugar aleatório. Para arrematar o fio aqui depois. Opa. Puxei muito. Vou entrar de novo. Pronto. Eu puxo e deixo um pedaço assim, ó. Agora que eu já entrei, eu já posso sair daqui, né. Vou entrar aqui aonde eu tinha feito a primeira e sair desse outro lado. Porque eu vou passar duas vezes no mesmo lugar. Fiz uma vez. Agora eu passo outra vez. E vou sair aqui nesse pontinho de baixo. Opa. Pronto. Agora eu subo aqui e entro bem, pra ficar bem retinho, bem aqui no meio. E já vou sair aqui embaixo do meu olho. Olha, bem aqui nessa... Nesse pontinho aqui, ó. Onde está saindo minha agulha. Eu vou sair ali. Ó. Meu narizinho ficou assim. E tá bem no meio do rosto centralizado. Eu vou fazer um... Tipo, uma base aqui embaixo do olho dela, ó. Eu saí aqui e vou entrar onde eu marquei. E já vou sair aqui, ó. Nos cílios do ladinho. Então, esses dois eu já posso tirar. Ó. Ficou um risquinho aqui debaixo do olhinho dela. Agora eu entro aqui de novo pra fazer o primeiro cílios e saio aonde eu quero fazer o segundo. E entro e saio aqui em cima na sobrancelha. Olha, assim eu fiz os meus cílios e já faço a minha sobrancelha. Vou pro outro lado fazer a mesma coisa, tá, gente? Vou fazer e volto aqui pra mostrar pra vocês. Gente, eu terminei. E olha aqui. É... Eu saí no mesmo lugar que eu entrei. Por que que eu sempre deixo um pedaço? Porque eu vou arrematar aqui o meu fio. Porque aí eu tenho uma certeza que não vai estragar o meu bordado. Ele vai tá bem firminho. Arrematei aqui. Vou cortar o meu fio e esconder ele. E assim ficou pronta o bordadinho da gatinha. Agora vamos colocar o vestidinho nela. Eu coloco aqui por baixo. Tem que passar o rabinho. Colocamos o vestidinho. Arrumo bem. E vou... Amarrar ele aqui atrás. Aqui fica soltinho. E nossa gatinha fica assim, gente. Então, pessoal. Nossa gatinha ficou assim. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de me marcar lá no Instagram. Se vocês fizerem. Olha como ela ficou. E é isso, gente. Curta esse vídeo. Se inscreva aqui no canal. E até o próximo vídeo. Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.